Por que o Matheus quer que eu venho aqui de noite, mano? Ai, caramba, eu tava na minha cama tão tranquilo. Ah, cadê ele agora, mano? Finalmente! Caraca, Matheus, e aí? E aí? Caramba, por que você atrasou, velho? Caramba! Eu tava cortando a grama do vizinho. Por que você tava cortando a grama do vizinho? Pra ganhar dinheiro? Eu precisava... É, mas eu tava afim de não se lembrar. Deve usar de dinheiro. Ah, tá bom. Mas... Você fez o trabalho? Ai, cara, mano, eu me sinto ocupado que tá fazendo isso. Ah, tá, você fez. Fiz, né? Ah, que saco que eu tô me sentindo ocupado que tá fazendo isso. Tá aí, os dois que você me pediu. Mas agora eu quero entender, por que a gente veio na escola à noite? Porque o tempo de entrega já passou, e eu preciso entregar isso diretamente na sala do diretor. Ah, meu Deus do céu, cara. Isso não vai dar certo. Amanhã você tem jogo ainda. Você tinha que estar em casa descansando. Mas... Ah, mas tem que ter rápido. Vamos? Vamos? Por que vamos? Você vai comigo? Mas eu já fiz o trabalho. Ah, mas você sabe onde é que é a sala. Deixa eu guardar minha bike mais aqui. Ah, mano, não tá aí dar certo. A gente vai invadir a escola, ela é fechada. Como é que a gente vai entrar? Entrando. Simples. Ai, meu Deus do céu, não. Pera aí, me joga esse trabalho pra me ver o negócio. O quê? Eu acho que eu errei o negócio. Aqui. Os dois. Olha. Eu não confio em deixar esse trabalho pra você. Ai, caraca, mano. Não tem como entrar, olha. Tá fechado. Não tá mais. Você quebrou a... Meu Deus. Vem. Vai me matar, cara. A gente vai ver. Tem câmera na escola. Não vou... Vem. Eu não sei onde é que é a sala do diretor. Eu nunca fui pra lá. Que saco. Tá cheio de câmera aqui, cara. Ai, caramba. Oh, meu Deus do céu, cara. Eric. Ah, meu Deus do céu, o diretor, não. Ah, o que foi? Eu tô procurando. Eric. O quê? Vem aqui. Vem aqui. Ai, caraca. Vamos pegar, gente. Eu vou ser expulso. Eu não posso ser expulso. Olha, o que que eu tô fazendo aqui? Para de gritar. Não. Eu não entro aí. Sim. Não. Eu não vou entrar aí, não. Você sabe a história dessa sala. Ah, bom. Aquela desse medroso. Será que você tá com medo? Não, não. Não tô com medo, não. Você sabe a história dessa sala, mano. Todo mundo já viu um monte de coisa nessa sala. Você acredita nisso, Eric? Você quebrou tua porta da escola. Vou pegar, gente. Eric. O melhor trabalho eu deixei pra minha casa. Eu quero jogar videogame. Entra nessa sala. Vem comigo, vem. Atch. Tenho remite. Desculpa, tá cheio de pó aqui. Tá bom, vem. Ai, mano. Olha isso. Essa sala me dá medo. Falaram que já virou um espírito nessa sala. Você acredita? Acredito. Ai, ai. Você acredita? Mais uma, menos. Não, mano. Eu vou sair daqui. Sai. Sai. Ah, não. Vai pra minha casa. Eric. O quê? Eric. O quê? Eu não quero, né? O que você quer aqui? O que você quer aqui? Olha ali. Nossa porta tá trancada, gente. Você não acredita em entrar daqui. Tem uns livros aqui. Deve ser uns livros de bruxaria. Sei lá. Eric. Isso é indigit, cara. Ai, caramba, mano. O que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar na minha casa. Você pode... O que é isso daqui? Eu vou ficar de castiga. Eu vou ficar de castiga. Eric. O quê? Eric, você não sei. Ai, caramba. Pode ficar o que é isso daqui? Isso daqui. Joguei... Isso é um videogame antigo. Bem antigo, pessoal. Muito antigo. Eu não conheci. Nossa TV também é antigo. Tudo aqui é antigo. Não evitei o monte de espírito. Deixa eu sair. Eric. Deixa eu... Você trancou a porta. É lógico. Você não vai sair. Não. Eu quero sair. Alguém me ajuda. Eric. Alguém me ajuda, por favor. Eric, para de fazer... O zelador vai... Se ele pegar você... O zelador. Eu já me ajuda. Eu morreu. Eu morreu. Eric. O quê? Para ver o que é que ele... Não. Não é chamado nessa sala, cara. Vem, cara. Vem. O que é que tem isso daqui? Isso aqui, ó. Está desconectado aqui. Quero dizer, quanto mais é de você conectar, a gente descobrir isso aí. Mais é o que é que tem isso daqui. Eu fiquei preso daqui. Sai. Nossa, deve ter umas aranhas gigantes nessa sala. Eu tenho medo de aranhas. Eu tenho medo de aranhas. Eu tenho medo de barboletas. Eric. O que é que tem? Tá. Não está ligando. Matheus, que luz é essa? Matheus? Ai. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu estou morrendo. Ah! Eu caí 500 metros. E eu... Ai. Quem é você? Pera. Não, quem é você? Forte. Quem é você? Eu apertei primeiro. Eu cheguei primeiro. Não, não. Eu perguntei. Quem é você que... Quem é você? Eu sou bem mais forte que você. Ah, tá. Pera. Qual é essa voz? Matheus? Hã? Quem é você? Pelo que... Matheus, você me conhece. Sou eu. Eu quem? Eric. 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 Eu. Eric. Isso! 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 Eu acho que sou eu. Eu tô meio... Forte. Estranho. Eu tô um pouco forte, eu acho. Mas por que eu tenho uma bolsa aqui do meu escote? A gente... Eu acabei de quebrar um pedaço da árvore. Com a minha mão. Ela tá flutuando. Meu Deus, você tá puxando. Eu tô num lugar muito estranho. Não, pera. Onde é que a gente tá? É a bucharia. Onde é que a bucharia? O que que... Ah, mano? Aquele quarto. Falei pra gente não entrar naquele quarto, mano. Agora eu tô teletransportado pro mundo. Tá bom! Onde é que a gente tá? Eu só lembro de vir uma luz na minha cabeça. É, eu tô bem. Tá anoitecendo, né, por cima. Caramba. Pera. Tá bom, a gente precisa achar um... O jogo. Aquele videogame. Depois que a gente clicou nele, a gente entrou nesse mundo bizarro aqui. Tá, mas como é que... Por quê? Videogame não é pra fazer isso. Eu sei que não é, mas a gente caiu aqui. Não sei fazer o quê. Ai, caramba. É. Tá muito bom isso. Tá, bom. Até onde eu sei de jogo, quando anoitece, não é muito bom. Então, vamos tentar achar algum lugar pra gente, sei lá, passar essa noite. É. Meu Deus, não chora, não chora, não chora, não chora. Aí, você tá mais baixo. Você tá meio gordo. O que tá acontecendo comigo? O que que aconteceu? Calma, calma. Olha pra mim, calma. Vamos achar um lugar, Matheus, rápido. Ah, é impossível que não vai ter nenhum lugarzinho por aqui, uma caverninha. Aquilo aí na frente é o que eu tô pensando. O quê? Lava. Ah, caverna. Eu vou lá, lá. Vamos ficar lá perto. Porque daí perto do fogo, nenhum tipo de animal chega perto. Eu acho. Pelo menos foi o que eu vi no Discovery Channel. Tá bom, né? Que bicho é esse? Ah, mano. Tem uma vila ali. Uma vila? Não. Eu não vou ali. Eu vou ficar aqui, escondidinho, nessa parede. Isso aí, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, escondido. Ah, mano, eu tô com medo. É, Eric. O quê? Calma. Calma, a gente tá num videogame. Não tem calma. Tá bom. Então, eu já consigo descansar. Aqui, achei. Aqui, atrás. Oi. Oi. O que você tá vendo? Vamos se esconder. Vou, calma. Onde é que a gente tá, sei lá. Tá, vamos deitar aqui mesmo. Amanhã a gente vai acrescentar. Boa noite. Ai, ai. Tá bom, né?